Boulos se tia à Câmara e é recebido por Alckmin. Está tudo errado. Sitiada pelos fanáticos do Sr. Guilherme Boulos, líder do MTST, a Câmara dos Vereadores não conseguiu votar o plano diretor da cidade por falta de quórum. Os ditos militantes estão acampados em frente ao prédio e dizem que lá permanecerão até que suas reivindicações sejam aceitas. Vocês querem saber o que significa, na prática, o famigerado Decreto 8.243, da presidente Dilma Rousseff? É isso aí. O MTST quer que suas invasões sejam legalizadas no novo plano diretor e que sejam criadas facilidades para outras ocupações. Ainda que possa haver rosgas aqui e ali, o Sr. Boulos é só uma das franjas mais ativas do petismo. O movimento alega que havia 9 mil militantes por lá. A estimativa da polícia militar é que havia mil pessoas reunidas. A cidade de São Paulo tem 8,5 milhões de eleitores. É assim que uma minoria tiraniza uma maioria. Entrei aqui num debate com o Ministério Público dia desses. A Associação de Promotores chegou a emitir uma nota bucefala contra mim, respondendo aquilo que não escrevi. O MP ameaçava, ou ameaça ainda, recorrer contra o que chamou de emendas de última hora porque, diz, têm de ser submetidas à consulta popular. É mesmo? Quem é o povo? Os comandados do Sr. Boulos. O povo, agora, tem chefe. O líder do MTST, consta, está reunido com o governador-geral do Altkmin. Alguns leitores cobram a minha opinião a respeito. É a mesma que expressei quando a presidente Dilma se encontrou com ele. Acho um absurdo e um despropósito. Pode dialogar? Pode. Mas não enquanto ele mantém cercada a Câmara de Vereadores e tenta tirar dos parlamentares eleitos o direito legítimo de votar segundo a sua própria consciência e, sim, as bases que representam. Daqui a pouco, Boulos vai se transformar no quarto poder da República. Fico sabendo que sua pauta de reivindicações inclui até procedimentos que deveriam ser adotados pela PM. Tenham a santa paciência. É assim que se vão criando esses monstros da desordem, que não representam ninguém. A farra começou com o Palácio do Planalto, não é mesmo? Recebeu arruaceiros do movimento Pássio Livre em meio à desordem, como se representassem alguém, além da própria estupidez e do seu sectarismo do Edivanas. Gilberto Carvalho tentou estatizar até os rolezeiros, lembram-se. Ontem, ficamos sabendo que o homem, ora vejam. Dialogou com os black blocs. Agora, Alckmin conversa com Boulos. Reitero, não há mal nenhum na conversa, desde que esse senhor retira sua tropa da Câmara e permita o pleno funcionamento do poder legislativo. Ele não representa a população de São Paulo. Caso se candidate a vereador, terá quantos votos? É evidente que estamos diante de uma das consequências da campanha eleitoral do senhor Fernando Haddad em 2012 e de sua eleição. Essa gente constituiu uma das linhas de frente de sua campanha e, agora, cobra um preço. Daqui a pouco, sabem qual será o grande negócio para as construtoras em São Paulo? Comprar terrenos na periferia e esperar que o MTST os invada para que o poder público se veja obrigado a desapropriá-los ou para que possam ser vendidos ao MTST em regime de urgência, onde serão erguidas casas com dinheiro público. Guilherme Boulos logo será o maior incorporador do país, com a ajuda das três esferas do Estado brasileiro. Por Reinaldo Azevedo